Caminha, caminha ou janeia Ver as minhas, ver as minhas, ver as minhas Escolta o sangue e o vinho, pelo mano e pelo orinho A perda de caminhão não pode faltar a fé O carnaval vai passar Nascerou num campo grande, somos os filhos gigantes De Doutor e Oscar Vocês estão cansados? Eu vou ter as mãos, por gentileza Puliu, 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 puliu Por isso Jove, 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 gente O cabelo se contém, eu chego na alegria O rapa saiu, correu, rapa Já na cabeça, já, 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 já E a gente se começa, já, 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 já A praça e o paella Imagina só Que loucura é essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia De todos os cantos, encantos, cachete Sagra, vitro, pano, rumo, paiano Joga, joga O corredor da história Vitória da vinha Caminho de areia Pelas dias, pelas vezes Pão o sangue divino Pelo mano e pelo orinho A perda de caminhão não pode faltar a fé O caramba vai passar Na zero do campo, grande fontina do chão Vai, vai, vai Por isso, chão, 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 gente Que a gente se confere, gente A alegria Abraça e o paella A perda de chão, 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 gente Que a gente se confere, estilo de alegria Abraça e o paella Por isso, chão, 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 gente Que a gente se confere, estilo de alegria Abraça e o paella A perda de chão, 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 gente Que a gente se confere, estilo de alegria Abraça e o paella Rezo, 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 rezo A perda de chão, 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 chão Não pare, não pare